Eu sou corintiano frouxo cacete, manda essa menina aí vir me procurar, tá? Aqui na sede da Gaviões, quer dizer, aqui na sede da Gaviões aqui em Santo André, tá bom? Eu tô com raiva, tá? Tô com raiva mesmo do Corinthians, eu tenho que falar. Corinthians tá uma bosta, tá parecendo o São Paulo, aquele time de Bambi. Time, time de moças. Vamos pra cima, pô, Corinthians é time maço, entendeu? Vamos Corinthians, vamos Corinthians, vamos ser campeão. Tchau.